É isso aí galerinha, mais um vídeo aí para o nosso canal, já são aí quase 8 horas e eu aqui trabalhando. Pessoal, como falei no início, né, ia mostrar o antes e o depois para vocês. Aqui é o resultado final da porta, né, a porta de um açougue aqui, nós acabamos de finalizar a pintura. Então, esse é o depois, certinho pessoal? Aquele abraço a todos vocês aí, inscreva-se em nosso canal, compartilhe, Pastor João Canela de Fogo. Nós estamos aqui para mostrar para vocês o resultado, né, da tinta já com brilho. Então é isso aí pessoal, esse é o resultado aí, né. Se precisou do nosso serviço, é só entrar em contato 75-9902-5649, tá bom? Qualquer serviço aí, nós estamos juntos aí, em nome de Jesus. Obrigado.